Como instância de financiamento e de desenvolvimento, é impossível nos mostrar sem cifras. Dados de nossa economia, trabalhadores e também índices de ciclo de negócios são mais importantes, portanto, no nível micro, também no nosso desenvolvimento de produtos e no macro, também no nosso midi, com o que nos quer influenciar nossa economia. Para o desenvolvimento de nossa economia, seja tão necessário.